Música Vamos, vamos lá Música 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 Só preciso te levar Eu gosto de mim De essa tristeza Vai ter que atramar e curtir o que custar Às vezes sinto até vontade de te achar Eu quero ter alguém Que possa compreender E mais viver E até pensar que nunca mais Terá grima Eu já pensei assim Até sofrer Será que eu existo É o fim Lá E eu não quero mais Vai ter que acabar e curtir o que custar Às vezes sinto até vontade de te achar Eu quero ter alguém Eu quero ter alguém Não tem uma nota no intervalo Eu quero ter alguém Não, não Não é a nota essa porra Parece que perde uma nota, não é? É, se quer Pode ser Pode ser Pode ser É, se quer É, se quer Pode ser É, se quer É, se quer É, se quer